Música Vamos aqui começar, vamos jogar o modo offline, vamos jogar arcade battle Vamos escolher aqui os personagens aliens, que o Kappa games gosta Vamos jogar tag Vou escolher aqui o meu alien Aqui o Orang Vamos escolher aqui o outro alien do Kappa games Qual é o outro alien que o Kappa games gosta? Uh, este guys É muito parecido com o Kappa Está sinistro para o Kappa games Get ready to run next battle In Tekken tournament tag Of the tournament of Iron Fist Swallow's victory Let the battle begins Eeeh carai, que sinistro man Round 1 Round 1 Ready, fight Yeah One round wins again Another fight against Jack Oh Hey Let's go my fans Oh 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 Yeah Oh Yeah Okay, let's go Let's fight against Kappa games Yo manel Oh Oh Iso Já foste manel Mother of Tekken do Warwang wins Again another battle Against Jack The Reaper Nooo Hey, a fight begins Kappa games don't want to lose But He's crazy like a bitch Oh nooo What was just saying Kappa games about you Oh nooo Let's Fight With another player Let's switch To the crazy man And the crazy man wins again Merlin Manson wins Pah, o gaj aparecido Tem culpa, amigos A culpa é do jogo O gaj aparecido com Merlin Manson Get ready to the next battle Get ready to the next battle In Tekken tournament take 2 Against Mokujin Iiii man Mokujin quer dizer Mokka Yejim Sinistro Ohhhh Manel vistist Warwang wins Again another battle Against An alien fighter Oh nooo Crazy man Where are you? Yeah A fight against the next Alien Warwang wins Again The master of Taekwondo Hey What are you saying I am weak? Nooo I am going to kill you I am going to kill you What are you saying about me? You are crazy You are crazy Crazy man wins again Nooo Crazy man is losing again I carago I iso Let's go I am going to kill you With a stick In your ass Merely Manson wins You win ... Gladly Manson wins Lucky box Lucky box Lucky box Hey I can't get back Ay eh Get ready to the next battle Ancien Org Uncannone Person Oh no! He's like a crazy man Like that to me Oh no! Let's fight! Oh no! You want to lose again? Capagames No! Fight with the crazy man What? That's it I'm going to win Against that token known woman Oh no! What are you saying Capagames? Oh no! You fight like a bitch Capagames Oh you lose Capagames That's it Capagames Opa mamá! Aqui agora sem ser inglês Capagames a estar aqui nas trombas das pessoas Ai carai! Ancien Woman Wants to fight against Capagames O que é que eu fiz ali meu? O que é que é isto Capagames? Não vais perder contra o Ogre Ah um puta pele naquela Naquela cruz ali Ei! Ei! O que é que é isto mans? O gajo está tolo man Eu vou chamar aqui o Crazy Man Isso! Isso! Eu gosto aqui deste Crazy Man Ei! O que é que foi isto? Violência doméstica aqui no meio da coisa... Quer dizer... Sim! Violência doméstica também pode-se dizer Que homens também são alimentados domesticamente Isso! Viste este pontapé ali no meio da barriga? Muito nem visto nada não Fost Manelli Capagames o Crazy Ei! Lucky Box Ai com um bocado mais negro Get ready to the next battle Wong Xiong vs Uruwang And Merlin Manson Isso! Já estou a gostar de tirar um round Ei! Orororang Não é orororang Pá! Ororang Vai para ai qualquer coisa Isso! Já fostes Manelli Pontapé ali naquela cara A Maria Foi para o Kill Ei! O que é que o gajo fez? Ele violenta um tom do Mestre Camille O que é isto my friends? O que é isto? Isso! Isso! Tu pensas que consegues vencer aqui a fúria do herói? A next movie Capagames The Hero Who is lost in Vietnam Oh! Uh! 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 Iiii! Carai! Olha esse púta pecinho na cara Pai! Uh! Já foste Oh Capagames, não tens vergonho de estar a bater no senhor com uma idade? Oh! Foi isto meus amigos, capaz de nos bater em uma pessoa verdadeira de uma boa deal O que estás dizendo Kappa Games? King? Isso já foste, que curva que ela deu Manel King wins again Kappa, e não King wins não Oh no! Oh no! Ei não! Oh no! Ei yeee Kappa Games agora foi sin isso Isso E aí, numa cotubulada, numa ajoelhada nessa cara assim PAAA! Já foste Manel E aí Get ready to the next battle Nina, Armored King vs Arnav and Dragunov Não, Ororang Outra vez contra os mesmos? Está sinistro 1-1, ready, fight! Ei, o King entrou e matou Kappa Games, não Kappa Games brinca com o Ororang É o costume, mano Kappa gosta muito de brincar Ei, sinistro para a porra, mano Ei, cara, Kappa Games ia fazer a sua fatality, mano Muda, next person to fight A punch in head, and loses Nina again Kappa isu ou anhel ? Viste como ora? Aran Como é que se faz? Kappa isu ou ou anhel? E isu ou ororang? Eiieeee King wakes And sees loses again Versus Ororang Eiiee Meu amigo, você perde de novo! É eu, Magu, você perde de novo! FAST INFORMATION Mas eu não tenho nada, não é? Vamos e lutar contra essas pessoas loucas, meus amigos! Loucas pessoas loucas! Olha, viste este pontapé ou nem eu? Ei, o que é que o Kappa Games disse, meu? Se fosse eu, o Arashini ia ficar a foder. Ei, caralho, o que é que o Kappa Games disse? Ei, já foste, Manel! Este pontapé entrou ali nas cruzes e deu cabo, mano! Há! 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 Ei, viste eu acusar ali com um Arashini? Ele, ah, vês, ele põe o Kappa na cabeça. Já foste, Manel. Ih, olha os dois ali no chão, nem conseguem andar. Há! Você nunca é o Kappa, hein? O que é que é que é isso? Há! Não se assura para a próxima batata. Você é o Kappa. Me Shao Kahn. O maior... ...fighter naquele mundo. Você é o Kappa, Liu Kang. This is not Mortal Kombat Kappa Games Oh no Fight Let's go fight The person who wants Kappa Games to lose again Oh no Crazy Hawk wins No Kappa Games wins He's the greatest player in the world of Tekken Fighter games Oh no What are you saying Kappa Games Isso You are crazy Isso E oh Pate 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 Like you want to fight against the greatest player in the world The greatest hero The greatest fighter You are crazy man And Hey, what is Kappa Games doing now? Hey K.O. 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 DRAGON перем� w��미 keep ugh K.O. The final fight will swing the game, theiverie division Jacob is very beautiful a old Taia A luta final começa no turno de Tekken, e a luta é muito bonita Ela dá um puta pele indo para as cruzes Ela vai se transformar em um alien Caraca, você está sinistro? Foz ou o Marek? Oh, não Isso Ei, o que é que foi isto? O gajo fugiu? E aí, Manel, isso, boa Anda lá, Drogonov, é tu avias, Drogonov Don't make me laugh E agora, Capa Games ganha de novo Outro luta contra o Drogonov E de novo pessoal, espero que tenham gostado Bom, baixem o jogo, joguem o jogo, comprem o jogo, excelente jogo Tekken Turned Mantega Muito bom jogo, espero que tenham gostado Pessoal, daqui a tudo, Capa Games Off E são uns 15 minutos de Tekken Turned Mantega aqui no canal Até a próxima, fui! Tchau Tchau E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL